Diogo ainda nem completou 18 anos, mas sabe que em 2013 tem um compromisso com o serviço militar. Com a maioridade chegando, ele tem a obrigação do alistamento e é por isso que já procurou a junta militar logo nos primeiros dias da abertura do prazo. Já, tentar já adiantar um pouco. Mais de 2 mil jovens, assim como o Diogo, devem se apresentar para o serviço militar em Limeira. No ano passado, foram 2.400 alistamentos. O atendimento é feito na sede da junta militar. É rápido, mas é preciso apresentar a documentação exigida. Devem procurar a junta de serviço militar, portando um documento de identidade com foto, pode ser carteira de identidade, carteira de habilitação ou carteira de trabalho, mais a certidão de nascimento e um comprovante de endereço. O prazo para o alistamento em Limeira segue até o fim de maio, mas quem aproveitar o começo do ano para procurar o serviço, encontra um atendimento mais tranquilo, sem filas. É importante que todo jovem faça o alistamento. O delegado da junta militar da cidade lembra que quem não se apresenta pode encontrar uma série de impedimentos. Eles não podem retirar passaporte, renovar o visto, caso já tenha o passaporte, não podem assinar contratos de trabalho público ou privado, temporário ou efetivo, e não podem se matricular em estabelecimentos de ensino, seja público ou privado. Os jovens que já estão se alistando recebem um documento e devem retornar à junta militar em junho, quando acontece uma seleção. Quem já cumpriu com as primeiras obrigações, agora espera ansioso. Mas parece que muitos aguardam pela dispensa do serviço militar. Interesse na área militar? Não? Ah, eu preciso trabalhar, preciso ajudar minha família, então não tem como. Acho que vai dificultar. Dificultar bastante. Cerca de 40% dos alistados serão dispensados na primeira chamada, logo no começo de junho. Os demais serão encaminhados para o tiro de guerra, onde nós iremos realizar uma seleção com exame médico, exame físico, psicotécnico, entrevista, e todos esses dados serão lançados no sistema para definir quem vai servir o ano que vem.